...sume da minha vida. Eu nem ia mais te procurar, mas teve jeito. Jandira, toma coragem e faz uma revelação. Fala logo, Jandira, o que você quer? Eu sou grávida! Eu não posso ter esse filho sozinha, você tem que me ajudar. Se você estiver grávida de verdade, esse filho pode ser de qualquer um. E começa o julgamento de Lara Alencar. A senhora tentou subornar o delegado para não prender a sua filha? Topíssima! Topíssima!